Evento Tots chegando, muita gente me perguntando se eu devo vender todo o meu time, devo me desfazer de todas as minhas cartas pro evento Tots. Vale a pena fazer isso, cabeça? Vender todos os meus jogadores pra montar um time melhor no Tots? Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar a minha estratégia que eu vou fazer para chegar no evento Tots um pouco melhor, um pouco à frente. Não tô com muitas coisas no momento, mas vou tentar fazer o melhor possível, talvez sem me desfazer de todo o meu time. Vem comigo no vídeo que eu te mostro certinho como eu vou fazer. Bem, manos, então galera, tá chegando o evento Tots aí, provavelmente nessa quinta-feira. E vocês viram aí eu juntando as moedinhas, fazendo ali a boa, vendendo algumas cartas que eu não vou usar e tudo mais. E é justamente sobre isso aqui que eu vou falar nesse vídeo, tentar alertar vocês e também trazer um pouco da minha experiência com o FIFA Mobile ao longo desses anos, tá? Sobre o evento Tots, que com certeza é o melhor evento do FIFA Mobile, tá? Com certeza é o melhor evento, claro, pra quem jogou a Copa do Mundo sabe também, eu também sei que foi o melhor evento que já teve no FIFA, tá? No FIFA Mobile no caso, o evento Copa do Mundo 2022 foi realmente o maior evento que já teve, tá? Fora isso, manos, o Tots é o maior evento do FIFA Mobile durante o ano, tá? O que é o Tots? A sigla Tots significa Team of the Season, tá, manos? Que é o time da temporada, ou seja, é uma união de todas as ligas, juntando os melhores jogadores de cada as ligas, tá? E depois no final tem os melhores jogadores da temporada também, que se chamam os Ultimate Tots, tá? Ou seja, tem as cartas Tots e as cartas Ultimate Tots no final. Juntamente disso os Icon Prime, pelo menos sempre foi assim durante todos os eventos Tots, tá? Pô, cabeça, e aí? Qual é que é? Juntar coins, não juntar coins, vender todo meu time, não vender meu time? Galera, eu sou bem tranquilo, vamos dizer assim, quanto a isso, tá? Em questão de vender os jogadores todos, tá? Eu não penso em vender todo meu time, nunca fiz isso, tá? Em vender todo o time, mas eu confesso que vender uma, duas cartas aí vai ajudar sim a você ter umas coins pro evento Tots. Tanto porque o evento Tots sempre te deu boas oportunidades, te trouxe cartas, te dá dinheiro também, no caso no jogo, coins, né? Te dá joias, te dá bastante coisa aí pra você tá podendo fazer no jogo, tá? Pelo menos sempre foi assim. Aí a Esportes mudou bastante seus eventos, né, mas a gente sabe também que mudou vindo muito evento de loja, evento de pack. A gente espera também que esse evento Tots seja um evento de trilha tradicional. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui o que eu tô falando, tá? Como era o evento Tots do ano passado, como foi. Vou trazer pra vocês aqui também, tá? Live na Twitch da EA hoje às 3 horas, tá? Live aqui no canal Cabeça do FIFA amanhã às 2 horas pra trazer tudo sobre o evento, tá? Sobre novidades e tudo mais. Eu acredito que não vai ser, tá? Inicialmente, bombástico assim o evento. A não ser que eu me surpreenda, tá? O evento Tots, ele sempre chega devagarinho. Por isso que eu digo pra vocês, não vendam todas as suas cartas, cara. Não vendam todo o seu time aí, a não ser que você não jogue muito jogo. Que você tá num momento assim, ah, não tô conseguindo jogar muito. Eu acho que é uma boa vender minhas cartas porque do igual eu não vou jogar. Não tô jogando competitivo, tô cagando pro lance, como diz na gíria aí. Então, pra mim, não faz diferença. Eu vou vender todas as cartas, todo o time. Por quê? É o seguinte, hoje em dia a gente tem bastante itens de transferência, né? A gente consegue fazer umas trocas ali, vender e repor o time de volta, né? Só que assim, não adianta pensar que vai começar o evento Tots e você já vai conseguir, né? Um timaço. Você não vai conseguir montar um timaço logo na primeira semana do evento Tots. Tanto porque sempre chegou primeiro as cartas da comunidade. E eu vou mostrar pra vocês isso aqui no vídeo do que eu tô falando também. Galera que começou há pouco tempo, talvez não esteja acostumado, então, né? Com as trilhas, tradicionais trilhas dos eventos passados. Aqui em cima a gente consegue ver recompensas da comunidade. No caso, a comunidade reúne vários jogadores de toda a comunidade, no caso global, né? América Latina reúne Premier League, Bundesliga, Liga Santander. Ou seja, jogadores da comunidade. Aqui a gente tem as trilhazinhas, então, legal. Tem uns eventinhos pra fazer aqui. Tem o passe. Ano passado tinha um passe de cada evento, tá vendo aqui? Passe da Série A Team. Aqui tem uma trilha já da comunidade com Carrasco, jogadores da Liga Santander, jogadores da Bundesliga, da Liga Francesa, o próprio Fred aqui da Premier League, né? Aqui a gente tem a Bundesliga, então, separados ali, tá vendo, mano? Em cima ali a Bundesliga, tem a Liga Santander em cima. Aqui, por exemplo, eu peguei o Neuer aqui, mano, nesse evento aqui. Esse Neuer tava bem difícil de pegar nessa época que eu peguei. Olha o preço dele, R$65.200.000, tá? Então, as trilhas, a gente consegue montar estratégias, galera. Os pontos do ano passado, a gente podia segurar os bilhetes e tal e juntar esses bilhetes pra trocar no final ou trocar antes. Isso é interessante dos eventos com trilhas, tá, mano? Porque a gente consegue montar estratégias. Não é um evento de sorte, tá? E como eu já pedi, já falei, a galera também tem falado bastante pro nosso gerente da comunidade. Falado diretamente até com o Antoine, com o próprio Jason também, né? Pra não, cara, pra manter tradicional o evento Tots, que ele é tão mágico, tá ligado? O evento Tots é muito bom, velho. Ele é muito bom mesmo. Tomara que siga nessa pegada aí, ou que eles melhorem essa pegada aqui, que não seja, né, um evento tão, cara, tão de sorte assim, ou pack opening só, tá? Vocês viram aqui eu pegando, então, o Neuer. Foi um pack opening, aí tudo certo, mas eu tive que montar uma estratégia pra isso. Eu me mantive engajado no evento, durante todo o evento Tots, entendeu? Então, cara, olha só. Consegui pegar o Neuer e consegui vender ele por 65 milhões. Porque ele não era o melhor goleiro da época. Era um goleiro bom, tá? Ano passado. É o mesmo FIFA que a gente tá jogando, sem atualização, tá? Ou seja, alguma atualização que outra. E ainda assim, ganhava os tokens ali pra trocar por jogadores ultimate. Esses jogadores ultimate, então, que são os melhores jogadores. Uma versão, por exemplo, do Courtois, como a gente já teve no Tote aí pra quem jogou, 111, entendeu? Tem o 109 e tem o 111, entendeu? É mais ou menos isso daí. Aqui era, por exemplo, a Liga Santander, tá? O Modric, Dembélé, Éder Militão. Esse Modric aqui também tava muito legal, cara, ó. 96. Essa cartinha era muito boa, tá? O Courtois 97, na época. Tots, tá? Então, essas aqui são cartas Tots, que nem no Tote, cartas Tote. E depois tem os ultimate Tots, né? Que são os outros. Aqui eu poderia pegar esse Modric, tava fazendo os cálculos aqui e falando também, né? Pra vocês aí, o que fazer, né? Aqui a gente tem os icons, né, mano? Guardiola da época, que a gente poderia pegar se pegasse um determinado número de marcos e a gente conseguia pegar. Então, o evento Tots, ele realmente é muito mágico, tá, mano? É um evento muito top aí. E a gente espera que seja novamente esse evento aí, cara. Olha só. Aqui na época, mano, eu juntei bilhetes de vários lados aqui, até pra fazer um vídeo legal, pra ter também isso aqui guardado pra nós, né? Muitas coins. Aqui também, mais bilhetes eu gastei, né? Pra pegar. Então, juntei bilhetes, fiz uma estratégia. A gente consegue ajudar vocês com estratégias, nossos criadores de conteúdo, né? Trazendo, então, um conteúdo melhor. E também, cara, olha aí. Consegui pegar o Dembélé, que era bom essa carta dele, tá? Ele era bom. Ele era top. Valia o quanto, na época, esse Dembélé? Vamos dar uma olhada quanto ele tava valendo. Já tinha pego o Neuer, que tava valendo 60. Eu acho que esse Dembélé valia uns 30, 40, no mínimo. Olha o telão dele aí. França, PD, Dembélé, 96. Foi uma carta até bem usada, até na época, tá, mano? Ó, valia 43 milhões, entendeu? Não tinha aquela parada de 9, 9, 9, pra quem, no caso, juntou joias, tá? Então, como eu falo pra vocês. Eu juntei joias também. Tinha os FP, que na época eu tinha o patrocínio também. E consegui pegar umas cartas adiantadas. Aqui na Liga, o Amber Beats, tinha o Pires, Maquilele e mais bilhetes ali pra gente pegar, tá? Então, aqui na Amber Beats, quem? Tinha o Neymar. Neymarzinho, 96 ali, cara. Olha só, mano. Tinha umas cartinhas legal. Tinha o Amene bem de volante no Mônaco ainda, tá ligado? Isso foi em 2022, tá? Aí eu peguei quem? Peguei aqui Impulsos. Fui pegando jogadores aqui também. Ou seja, cara, o evento TOTS. Ele é um evento muito top. Sempre foi, tá, mano? Então, assim, vender todo o time, cabeça, eu vou mostrar pra vocês aqui na tela o que que eu vou fazer pra chegar no evento TOTS aí com um pouco mais de coins, tá? E se eu acho válido algumas coisas, tá? Primeiro eu vou falar mais um pouco aqui. Vou pegar aqui uma cartinha. Eu acho que é o Neymar que eu vou pegar. Pegando mais coins aqui, né, mano? Com certeza eu ia pegar o Neymar. Vocês viram? Eu peguei o Neuer, né? 65 milhões. O próprio... O Dembélé também, 43 milhões. E dava pra vender. Nessa época dava pra vender ainda porque era mais início. Então eu montei uma estratégia pra mim conseguir pegar essas cartas antes, tá? Esse evento TOTS aqui eu fui bem demais, tá? A verdade foi essa. Peguei muitas coins no início dele. Eu tava com 259 milhões ali porque eu não tava gastando tanto com... Ó, e aqui peguei o Dembélé e ganhava mais bilhetes, tá? Esses bilhetes aqui a gente podia trocar em qualquer uma das abas. Como eu falei pra vocês, série A-Team também tem ali. Tem várias abas. Eu fui fazendo a boa aqui, limpando tudo, né, mano? Então o evento TOTS assim é um evento bom. Você pode escolher... Pô, eu acho que eu vou naquele caminho lá. Eu acho que eu vou naquele lá. Eu vou guardar meus bilhetes pra aquela coisa lá. Então você cria uma expectativa do evento, né? Aqui quem veio? Dembélé... Maquilele, no caso, né? Tá, e o Maquilele é 94. Valia 3 milhões e eu consegui vender ele bem rápido até, né? Porque como a gente pegou mais rápido ele, né? Tinha o passe também do evento. Então assim, mano, se você gasta no jogo, tá? Guarda pra gastar aí. Não gasta agora aí. Espera chegar o evento TOTS e tudo. Ah, eu gasto FIFA Points, cabeça. Olha aí quem eu peguei. O Neymar. Espera pra gastar lá. Se você guardou suas joias, é por isso que a gente sempre fala. Essa não é uma mística que a gente fala desde sempre. Faz 5 anos que eu falo aqui. Guardem suas joias pro evento TOTS, tá? Que é o melhor evento do FIFA. Vale a pena, tá? Guardar as joias. Ou guardem suas coins pro evento TOTS, tá? Guardem suas joias, no caso. Tudo, né? Aqui a gente trocava pelos bilhetes e conseguia pegar o Neymar ali então, né? Que tava valendo. Vamos ver quanto esse Neymar tava valendo. Olha aí o Neymar 96, então. Então, muito boa essa carta aqui, cara. Essa carta do Ney aqui foi boa também, tá? Usei bastante ele. Achei ele muito bom. Eu vendi ele porque ele tava bem caro mesmo. É que na época também não tinha muitas cartas top que nem hoje tem, né? Olha aí. Team of the Season. Brasil. PE. Na sua tela. Paris Saint-Germain. Neymar Junior, né, mano? Manos, 96. Quanto ele tava valendo? Esse aqui tava valendo bem, cara. Tirei até um printzão ali. 40 milhões também. Menos que o Dembélé porque a galera já tinha pego ele também, eu acho. Voltando aqui pra tela do jogo, mano. Então, eu vou falar pra vocês a minha ideia, tá? Do evento TOTS. O meu time tá assim, tá? O meu time tá aqui. Esse Miller aqui, eu tava usando o Voller aqui, tá, manos? Tava usando o Voller. Eu tenho o Ferdinando aqui que eu tirei que vocês viram no vídeo aí também. Vamos ali no mercado. Ó, esse Voller aqui, Voller não, Miller, eu vou botar o Voller na dele, tá? Vou botar o Voller na dele porque o Voller é muito bom, tá? E vou tentar vender esse Miller aí depois, talvez quando se baixar o preço das cartas. Vou tentar vender ele de alguma forma ali, usar em alguma troca, tá? Pra tentar tá vendendo ele. Vou tentar uma cartinha 112. O que que eu tenho aqui no meu time, galera? Um goleiro bom, 110. Posso tentar mexer nele? Vamos ver no mercado o valor das cartas. Antes de vender as cartas, eu digo pra vocês assim. O Vandersar é uma carta que eu posso vender, certo? Tá valendo boas coins. Só que quem eu ia trazer pro lugar dele? Vamos ver. Pesquisar. Teria que trazer um goleiro 110 no mínimo, certo? Posição goleiro. O Vandersar eu venderia, tá? Traria quem? O Martínez? É um bom goleiro também. Ganharia umas coins? Cara, com desconto de 7 milhões aqui, ganharia muito poucas coins, mano. Não vale a pena fazer essa troca, tá? Ao meu ver, não vale. São 8, 10 milhões. Essa troca não vale a pena. Não vale. 7, 8 milhões não vale a pena. Você não vai conseguir muita coisa com isso aí depois. Até porque o Vandersar é muito bom goleiro, beleza? Vandersar, então, fora de cogitação. Efenberg, poderia vender? Posso tentar vender, cara. Isso aqui é uma carta que dá pra tentar vender. 85 milhões e tudo, tá? No preço dele, talvez, mínimo ali. Se eu fosse pegar pro lugar dele, quem eu pegaria? Posição MC. Voltaria com o Bellingham? Tudo bem. Poderia voltar com o Bellingham ou com o próprio Ballack, que também é excelente, né? Isso sim. Voltar com o Ballack seria uma ótima opção pra fazer, tá? Seria bem legal voltar com o Ballack, porque aí já tem uma margem boa. Que ficaria com 78 milhões pra comprar o Ballack aqui. Aí eu ganharia 20 milhões. Eu ficaria, eu tô com 40 ali, eu ficaria com 60, já ajudaria, tá? Ou até mesmo o próprio Bellingham aqui tá usando de volta, né? Quem se inscreveu no canal foi o Darkzin. Seria uma das opções também. Então, ou seja, venderia umas duas cartas aí já. O Efenberg, né? E a outra opção que eu teria era vender o Ronaldinho Gaúcho, né? Será, mano? Eu acho que essa aqui é uma opção bem lógica, tá? Porque é uma carta muito cara, é ótimo. O Ronaldinho Gaúcho é muito legal jogar com ele. Eu já tive o privilégio agora de jogar com ele por um bom tempo, tá? Então, assim, poderia vender a lenda? Poderia. E eu acho que é o que eu vou fazer isso. Por quê? Aqui no evento CL, eu tenho uma cartinha que eu posso estar pegando aqui, que eu não peguei ainda. Vou pegar aqui no próximo vídeo do canal, vou estar pegando. Que no caso, a gente tá falando aqui do Vini Jr. 109, que é excelente também. É uma carta inegociável, tá? Então, a gente pode estar usando ele no time. Ele é muito bom também, né? Quem usa ele sabe do que eu tô falando. Não é que ele é melhor que o Ronaldinho, ele é GR de 109 também. Mas o meu GR não vai baixar de 136, tá? Então, é uma coisa que eu sempre falo pra vocês, galera. Dar um passo pra trás, pra dar dois na frente. Ou seja, posso botar o Bellingham aqui e botar o Vini Jr. aqui, certo? E também tentar vender aquele Miller na sequência. O meu time vai manter 136, vai perder pouca de qualidade, vai. Mas não é tanta diferença, entendeu? Então, dá pra fazer algumas coisas desse tipo, tá, manos? Não faça loucuras. Vê se você tem alguma cartinha mais cara no seu time, que vale a pena estar vendendo, pra gente aproveitar bem o evento TOTS aí, e você não se desfazer do seu time. Se você é um cara que não joga muito, não tá muito, né, apegado no jogo, pô, cabeça, eu vou vender pra depois no TOTS montar meu time. Tudo bem, cara. Agora, se você joga diariamente, quer um time competitivo, não tem por que você vender seu time. Vende uma, duas cartas ali, que vale a pena. Eu vou estar trazendo esse vídeo da venda do Ronaldinho, também talvez o Bala, que é o Belligan aqui, pra gente tentar aí ficar com, sei lá, uns 200 milhões pra chegada do TOTS, tá? Eu não tenho joias, não tenho FIFA Points agora. Vamos ver aí se na sequência a gente tem o patrocínio da Streak de volta, tá? Pra gente estar conseguindo, a Streak tá fora de momento, por conta dos preços internacionais. Talvez consiga melhorar e ajustar os preços e a gente venda de novo, tá? Espero vocês no evento TOTS, as minhas dicas do TOTS são essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque quem tá junto, tá junto. E que não tá junto também, tá?